Eu quero o amor da mulher culpada. Ninguém ama tão gostoso e lindamente como a mulher que acabou de cometer todos os pecados. Não precisa nem contar o mal feito. Nem quero saber se pulou ou não a cerca contratual da nossa história. Quero apenas a recompensa por todos os delitos da mulher culpada. Na ressaca física e moral, o macho também se supera. Vira o melhor dos cavalheiros. Metade lenhador, metade homem sensível. Selvagem e delicado ao mesmo tempo. Sinto essa crise que carrego bastante pesada. Só a culpa dá um certo regulamento ao canalha. Já pensou viver sem essa coleira cristã? Eu já teria morrido de tanta vadiagem.